Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, hoje que eu decida minha vida Preciso que me digam de um lado nasce o sol, e sei que bate lá meu coração Só escrevo letras grandes de novo, e os muros do país vão O tempo andou mexendo com a gente, sim, eu não me esqueço Que a felicidade é um arma quente, quente, quente Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, desde que eu decida minha vida Não preciso repetir, onde que bate nasce o sol, e sei que bate lá meu coração Sobre a luz do teu cigarro na cama, teu outro rujo, teu barco me diz João, o tempo andou mexendo com a gente, sim, João Eu não me esqueço, que a felicidade é um arma quente, quente, quente